Fala galera do YouTube aqui, eu falo o Wally e mais um vídeo aqui pra vocês de Minecraft com Mods 1.7.10 galera e então voltando com a série. Bom, tava com saudade, beleza? Pra quem não ficou sabendo galera, eu fiz uma live stream com a volta a série, beleza? Voltei com a série durante a live e vou mostrar pra vocês o que a gente fez, um pouco das atualizações em vídeo pro pessoal que só assiste o vídeo não perder, beleza? Então vamos lá. Galera, já queria deixar aqui pra vocês no começo, passa na descrição e vê lá, vai estar a live pra vocês não perder nada. Fiz duas horas de live falando sobre a Turtle Hill que eu vou mostrar agora pra vocês. E dê uma olhada também no Patreon, na página do meu Patreon galera. Ajudem lá que assim eu posso trazer muito mais coisas de ComputerCraft pra vocês, beleza? Então tá, bom, nessa sala galera que a gente tava mexendo nos vídeos passados, que eu lembro muito bem, eu não mexi, não fiz nada nela, apenas sendo alterada, tá? A Turtle sofreu alguns updates, alguns upgrades, né? Melhor dizendo, atualizações. Vejam que eu coloquei aqui, isso aqui é um periférico do Chunker, deixa eu ver como que chama aqui, vamos dar uma olhada. Tirar essa fachada aqui, ela fica na última aqui, ó. Ela é do Chunk Periferals, tá? Ela é mais barata. Então, eu já tinha a Pérola do Fim, mas eu matei um Enderman na live, então vocês vão ver lá. E eu fui atrás de Obsidian, tá? Com a própria Turtle. Tá? Acho que foi isso que eu acrescentei na Turtle, então agora ela não descarrega quando fica longe. E aqui, Dir, temos o programa Minerar e eu excluí os outros programas que estavam aqui. Então, Edit Minerar, vou mostrar pra vocês rapidamente. Bom, ela está em Alpha, 1.0, tá? E aqui nós temos as variáveis que nós podemos alterar. Então, comprimento, largura, altura, o horizontal e o vertical. O que é isso aqui? Comprimento, largura e altura é por um próprio nome de Jadis, então vocês entendem. Horizontal e vertical. Galera, a Turtle pode fazer a escavação de baixo pra cima, de cima pra baixo, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Beleza? Então, essas são as variáveis. E aqui está todo o programa. Ela tem um modo de inventário, de abastecer, não sei o quê, papapá. Muitos códigos. Esse programa foi até curto, tá? Tecnicamente falando da complexidade que ele tem, 288 linhas. Isso aqui talvez pode ser resumido, mas há muita coisa a acrescentar nessa Turtle. Então, vai ficar muita linha mesmo. Deixa eu pegar aqui. O que mais que eu fiz? Bom, nessas salas eu não fiz nada, nesse andar aqui. O que a gente fez, galera? Fui pra Ravina. Deixa eu colocar aqui o Waste Point. Eu acabei... Ixi, galera. Acabei excluindo. Eu não salvei, eu usei Point. Depois eu vou... Depois eu pesquiso lá na live e ponho aqui. Galera, eu tinha marcado dois pontos aqui. Um, onde tinha animais. Esse não é tão importante, mas eu tinha marcado. Onde eu acabei achando um pasto cheio de ovelha, carne... Ovelha, carneiro não. Ovelha, porco, lobo, tá? E até cavalos, mas cavalo eu não marquei, tá? E eu também tinha achado uma coisa que agora eu não vou lembrar o que que é. O que que era, cara? Eu tinha marcado... Foi a primeira coisa e depois eu achei animais. Bom... Não vou... Ah, petróleo. Petróleo. Esse é importante. Lá na Ravina. Tá lá. Não vai sumir, não. Beleza? Então já temos um poço de petróleo aí. Tá. Vindo aqui embaixo, galera. Eu escavei aqui, tá? E pra poupar meu trabalho, eu pusei a terta mineradora pra cavar esse túnel. Túnel vertical aqui. Beleza? E esse túnel é o lugar o quê? É o lugar onde vai ocupar a escada. Então a escada vai em espiral até lá embaixo, tá? Eu cheguei até a Bedrock. Vou descer lá com vocês. Tá? No meio do caminho a Terto encontrou uma caverna. Não olhei muito ela. Tá? Eu só iluminei. Um poço de lava. E chegamos ao final. Aqui. Beleza? Ela escavou sozinha tudo isso aqui automaticamente. Eu só tinha que... Ela enchia. Então ela parava. Ia lá e esvaziava ela. E toda vez que precisava carregar, eu precisava colocar um balde manual nela. Beleza? Vamos subir aqui. E ela também achou um andar aqui com lava. Beleza? Mais um poço de lava. Demos sorte com várias coisas aqui. Beleza? Não achei diamante com ela ainda. Mas eu pretendo colocá-la pra carregar. Vamos continuar aqui. Bom. A nossa fazenda. Eu acho que eu falei que eu ia recolher. Acabei não recolhendo. Vamos recolher agora então. Em vídeo. Olha só. Olha só como tá a nossa fazenda, cara. Já tá quase completa. A de cenoura e a de batata. E ali já tá... A de trigo tá cheia. Bom, eu não coletei então. Eu vou coletar agora. Vamos rapidinho aqui. Opa. Não dropou... Aqui não dropou nada. Eu odeio quando isso acontece. Porque significa que a plantação, né... Teve perda. Tudo bem. Uma tem que voltar, né? Não é possível. Então vamos aqui. Beleza. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô pegando e pondo nessa parte. Por enquanto eu não fiquei com... É... Um lucro, né? De cenouras. Opa. Parece que eu vou ficar agora com lucro. Vamos ver. Bom. Fiquei com lucro de um. Fiquei com lucro de uma cenoura. Beleza. Vamos ver a batata agora. Beleza. A batata tá rendendo. Vou ser produtor de batata e de trigo então. Porque cenoura... Cenoura veio um de lucro, cara. Acho que vou poder completar também a minha plantação de batata. E vou ter um lucro aí. Espero que de um. Espero que de mais do que um, né? Então aqui já tá tudo certo. Vamos começar aqui. É, vai dar. Vai sobrar a batata. Beleza. Esse... A batata rendeu. Teve duas, né? Duas de lucro. Beleza? Bom. Deixa eu guardar essa aqui aqui. Agora vamos pegar a nossa... O nosso trigo. Bom. O nosso trigo já tava rendendo faz tempo. Eu estou vivendo de pão. Beleza? É... Sou um cara muito de carboidrato. Então eu devo ter a gorda aqui. Eu espero que... Não esteja lagando. Na verdade eu não ia falar isso. Eu ia falar que o meu jogo não... Tá rodando liso. Mas... Eu não sei o que aconteceu na live. Teve uma hora que tava dando umas travadas. Mas eu não ia... Vamos ver se eu consigo sem estragar. Sem estragar. Beleza? Terminei? Deixa eu ver se eu pus em tudo. Ó. Já nasceu aqui. Já nasceu aqui também. Beleza. Agora, galera. O que eu tô fazendo? Eu vou deixar ela crescer todo. Tá? E depois eu venho recolhendo. Mesma... Já deixa eu recolher aqui. Tá? E aí a mesma coisa eu vou fazer com as outras plantações aqui. Eu só vou aproveitar que eu já... Já que eu... Eu tô com as cenouras aqui. Uh. Tá? Então só quando ela estiver completa. Isso é que eu vou pegar. É que... Elas já estão nascendo aqui. E eu já tô aproveitando. Beleza? Então tá. Já tá bom. Então agora eu já tô com o lucro. De alimentos. Tá? Então agora eu posso variar bastante. Então eu tenho batata, cenoura. Não tinha nada. Tá? E trigo. E semente eu tenho bastante. Eu acho que eu já devo começar a fazer uma granja. Futuramente. Beleza? Então esses os ítens. Eu catei bastante lã, galera. Vocês devem estar notando uma grande quantidade de lã. Isso é bom pro Railcraft. É... Railcraft não. Galacticraft. Que utiliza bastante de lã em fios e em outros itens dele. Sem formas. Deixa eu ver aqui. Ué. Utility. Bom. Depois a gente vê isso aí então. Os minérios, galera. Ela catou relativamente bastante. Eu consegui até safira. Deixa eu ver. Bom. E eu tava indo atrás de outras coisas pra gente fazer uma pump. Né? Uma bomba hidráulica pra pegar... Ah. Aquela lava da... Aqui. Nossa. Desceu bastante, hein? Aquela lava ali. Opa. Quase que eu caio. Aquela lava ali. Eu vou colocar um negócio de sistema de segurança aqui. Beleza. Agora é impossível cair. Tá? Então, bom, galera. Essa foi a atualização. Vou atualizar vocês aqui. Deixa eu voltar lá pra cima. Então, eu pretendo trazer mais vídeos pra vocês, tá? Então, já começa aí a semana com um dos vídeos. Acho que esse aqui vai sair na quarta. Tá saindo na quarta. Ou na sexta. Não sei. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Apoiem a série aí. Deixem o seu like pra ajudar na divulgação. Tá pegando fogo ali, cara. Tá pegando fogo. Ah. Por causa da... Isso aqui não é tão preocupante, não. Isso aqui eu fiz pra descarregar alguns lixos. Ah, sim. Antes de ir embora, ó. Tanto de pedregulho. Agora eu já tô jogando fora, tá? Já que pedregulho a gente pode fazer com junção de água e lava. Beleza? Então, é isso aí, galera. Com quase incêndio aqui. O início de incêndio aqui. O princípio de incêndio. Vou deixando... Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Deixe seu like aí. Vê... Vão lá na página do Patreon, por favor, galera. E vê se vocês conseguem me ajudar lá com alguma coisinha. Qualquer contribuição. Vai ajudar. Tá? Financeiramente. É isso aí, galera. Favorito vídeo de personalização. E comenta aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Se eu tô continuando a série de tutoriais. É isso aí. Falou! Fala, galera! E por mais que eu tentava explicar pra ele pelo Skype ele não entendeu. Então eu tô fazendo um vídeo separado aqui pra todos vocês.